Qual era o seu desenho favorito? Mas tem que ser anime, é, japonês. Quem, ó, já fez isso aqui, ó. Pra fita funcionar. Vai, Larissa! Soltou um dragãozão. Meu Deus, saiu de novo. Lá vamos nós. Já gostei da primeira, hein, Ti, ó. Nossa, vem muito mais. Vegeta. É, seja aí o que Deus quiser, né? Ou o que a máquina quiser, na verdade. É ela que manda. Bem-vindo a Akihabara, ó. Desenhos, animes, jogos, muita gente. Estamos em Akihabara, em Tóquio. E hoje a gente veio ver que esse bairro aqui é um bairro que as pessoas que gostam de animes, mangas, mangas, jogos, o que mais? Diversão. Jogos de cartas, de animes, de mangas. É, ler, né? Tudo isso, esse bairro aqui se concentra muito esse tipo de atração. Cosplay, também. Cosplay também. Cosplay, tudo que você pensar relacionado a isso. E a gente vai andar por aqui, ver o que é que tem, ver se a gente joga alguma coisa, se a gente entra em alguma loja. Vamos ver como é que vai ser, né? E aqui a gente acabou de sair da estação que tem o nome de Akihabara, que é o nome do bairro também. Então vamos descobrir o que temos por aqui hoje. E andando por aqui, gente, a gente vai ver muitas lojas totalmente relacionadas a todo tipo de animes, igual a gente falou. Esse aqui, por exemplo, é uma loja de cards colecionáveis, se não me engano. Daí fala que tem Dragon Ball, Naruto, Spy, X-Family, esse eu não conheço. One Piece também é muito famoso. E entrando nessas lojas você vai conseguir ver um monte disso para comprar. Aqui tem até de algum desenho que eu não conheço, provavelmente está em alta. E aqui tem até Pokémon, ó. Você vê aqui o meu, a menininha lá do desenho. Vamos ver se a gente consegue gravar aqui um pouco da loja. Deve ter também, ó, Action Figures. Olha esse Goku aqui, que doideira. Ah, esse aqui é do One Piece. Nossa, é bonito pra caramba. Ah? Esse aqui é do One Piece. Eu já vi esse trenzinho aqui na minha timeline um monte de vezes, mas eu nunca vi. O One Piece, né, gente, que deu ainda, tipo, já era muito famoso e a Netflix fez uma série, né, de live action. Então, ficou ainda mais famoso, ó. E a Larissa estava em dúvida se o Dragon Ball e esses outros desenhos mais antigos, digamos assim, se ainda ia estar em muita evidência. Mas com certeza tá, porque é um desenho atemporal, né. E teve até temporadas novas, ó. Só pra vocês terem noção, um Goku desse tamanho aqui, ó, maior do que uma palma aqui. 12 mil ienes pra você levar uma desse. E ali você pode ver, ó, que tem as caixinhas que tem vários personagens, ó. Tem a Bulma, tem a Android 18, 17, não me engano. O Yancha, tem o Frieza, tem o chefe lá dos Androids também. Muito legal. Muito bem feitos os bonequinhos, né. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ó, você vai achar de tudo que existe aqui, cara, ó. Esse aqui, por exemplo, 4 mil. Ó, que é o Luffy, né, do One Piece. E olha o que eu achei, gente. Esse aqui era um dos meus desenhos favoritos. Você já imagina o porquê, porque é de futebol. Que é o Capitão Tsubasa, né, em inglês. Mas no Brasil era chamado de super campeões. E eu vou explicar já já o porquê que ele era tão legal e tão famoso no Brasil também. Gente, um dos meus desenhos preferidos é Dragon Ball. Eu adorava Pokémon também, Digimon, Sailor Moon, Sakura, né. Sakura, que é o de Captos. Inclusive, uma curiosidade que eu vi esses tempos pra trás, é que o Sakura, que é o de Captos. Ele não é tão famoso aqui no Japão quanto foi no Brasil, assim, na época. Porque na época, né, a gente assistia na TV Globinha, essas coisas, então bombava muito. E pelo que eu vi, ele aqui no Japão, ele já não foi esse estouro todo. Foi famoso, mas ele é muito nichado. Enquanto no Brasil ele foi mais global. Global, é. A outra que eu amava também, eu acho que quase que meu preferido é o Yu-Gi-Oh! Que era o das cartinhas. Porque além de ter o desenho... Ai, minha boca caiu. Além de ter o desenho, a gente tinha as cartinhas, brincava de jogar cartinha, né. Então era muito legal. E quando saiu um negócio falando que o Yu-Gi-Oh! era um jogo das trevas, aí. As mães não queriam deixar os meninos brincar. Era por conta das cartinhas de... Tinha uma carta que chamava Mago Negro, Rei Caveira. Aí começou uma das primeiras fake news da história, foi essa aí. E o Fred resolveu pegar uma cartinha pra ter de lembrança. Eu vou comprar aqui, ó. É uma máquina que sai um pacotinho, eu tô achando. É, um pacotinho de cartas. É. Eu vou comprar... É tipo, é caro, porque vai dar aqui uns 25 reais. Mas eu vou comprar como se fosse um souvenir pra gente. Pra eu falar que eu tenho uma cartinha... É 800 ienes. E tipo, como o brinquedo mesmo é mais caro e é maior, o Fred preferiu pegar isso aqui de lembrancinha. É, o brinquedo não tem como eu levar, hein. Você não... Ó. Você aperta qualquer um? É, qual que você acha, mas fala aí pra ele dar mais sorte. Ai, aperta o último aqui, ó. É o único diferente. Não, mas tá escrito diferente. Ah, tá. Ó, caiu. Meu Deus. Quem que vocês acham que vai sair? Lá vamos lá. Já gostei da primeira, ó. Ah, nossa, veio muito mais. Vem, medita. Aí, é em japonês, né? Esse que é legal. Você vai guardar uma cartinha de japonês. Ó, esse eu não conheço. Esse eu não vi os Dragon Balls novos, gente. O Dragon Ball Super que teve agora. Teixin Han, muito massa. O Android. Acabou de falar dele agora. Esse carinha aqui, não sei quem é. Ah, é o... Esqueci. Um vilão aí também que eu não vi. Bonito, essa carta. E é isso. Aqui vem até um código, sei lá pra quê. Mas eu depois vou procurar. Gostou, então? Gostou. É um... Como eu disse, um souvenir. Para o pessoal assistir, essas cartas que eu comprei lá no Japão. Chique, né? Tudo vira... História pra contar depois, né? Lembrancinha. Mas, ó. Só mais uma olhada. É muito perfeito. As bonequinhas, né? Olha que coisa mais linda, gente. Os detalhes. Olha essas aqui, todas produzidas. Infelizmente, eu também não conheço esses novos, assim. Eu só conheço os que eram da época de quando eu era criança. Então, mas talvez a gente passe, né? Por alguns, assim. Alguém que assiste esse novo vai falar assim. Ah, eu assisto esse. Isso. E, ó. Tem mais de um andar, tá? Aqui desce e ainda tem uma escada que sobe pro próximo andar. Então é super grande. Inclusive, a gente quer saber. Já é logo de cara. Pra você deixar um comentário e não esquecer. Qual era o seu desenho favorito? Mas tem que ser anime. Anime. É, japonês. Então... Dragon Ball, Nioh, Digimon, Pokémon, Sakura, todo mundo. Então, já deixa aí. Que eu quero saber. Através dos desenhos, a gente vai saber as idades aí. Quem falar um Jaspion, já vou saber o que é mais. A Larissa só assim, por trás da câmera. Eu não conheço, não. Jaspion, não. E já falar... Ai... Do Super Campeões, que eu falei lá, que era de futebol. É um garoto japonês. Que o desenho, ele ama futebol. E um brasileiro no desenho, põe ele num time. Põe ele pra treinar. E depois ele vai até treinar num time brasileiro, que chama Brancos. Que eu acho que era uma referência ao São Paulo, da época. E ele joga também no Barcelona. Enfim, era um desenho de futebol. Passava no Cartoon Network. E é muito legal também. Principalmente porque o Brasil é representado como o... Maiorau, né? Grandioso. Porque era na época ali dos anos 2000, né? Noventa, final de 90, 2000. Então, por isso, é um desenho que eu gostava de futebol. Gosto de futebol, então eu amava esse desenho. Era muito doido. Gente, vocês acreditam que esse desenho eu nunca vi? Ele não é tão famoso quanto um Dragon Ball. Eu não sei se eu ia gostar, porque fala muito de futebol. E eu acho que na época que eu era mais criança, eu não era afim desse assunto. Até hoje eu não sou, né? Mas hoje em dia eu entendo um pouco mais. Eu gostava dos outros que eram mais famosões, assim. E enquanto a gente anda aqui, né? Vou falar um pouco pra vocês do que são os otakus. Que é essa galera aficionada por tudo que tem a ver com as coisas que tem nesse bairro aqui, né? Que eu falei, por exemplo, animes, mangás, jogos, tudo isso, filmes. Antigamente era até um pouco visto com maus olhos pela sociedade, que eles achavam que era um pessoal, assim, que gostava muito disso e era exagerado. E com o passar do tempo foi virando uma coisa mais normal. E hoje tem, por exemplo, esse bairro aqui é um lugar que eles visitam muito. E no mundo inteiro é cheio de otakus, pessoas que amam e assistem os animes e leem os mangás todos os dias, todo lançamento que sai. E compram jogos, compram action figure. Então, é essa galera aí. E aqui nessa loja que a gente entrou, ó, só jogos também nessa área aqui, ó, de PS4, PS5, de Nintendo 3DS. Deve ter também jogos antigos, né? De Super Nintendo. Tem ali em cima. Não, fala antigo. Ah, antigo. É, Super Nintendo, algumas coisas mais, assim, relíquias, né? Ó, esse é famoso. Eu já vi também. Eu não sei o nome, quem sabe aí, gente? Eu acho, eu não entendo, mas eu acho bonito, assim, os desenhos, as capas. É muito detalhado, é muito bem feito. Ah, é muito bem feito. Então, tipo, chama atenção, né? A hora que você olha, assim. Ó, aqui, por exemplo, ó, tem um desenho, um anime de vôlei. Eu já vi falar, mas eu nunca assisti, mas já vi vídeos, assim, de... De trechos dele, ó. É um negócio de vôlei aí, que a galera assiste. Já essa parte, ó, toda só de mangás, né? Que mangá, ele é o nosso história em quadrinho. Então, ó, a Laris pegou aqui, esse aqui é todo de Dragon Ball, ó. E as capas formam, né? A coleção, ó, o número. Ah, 32, 32. 32, é até o 41 que tem ali. Aqui tem Naruto, por exemplo, ó. Aí tem, né? Você vai pegar um por um pra ver qual que é a edição. Se é a que você tá procurando, se é alguma coisa especial também, né? Quem é entendido já vai saber procurar com mais certeza. Mas, é, alguns tem os números, né? Igual esse dos Dragon Ball. Eu nem sabia que até hoje eles ainda não produziam mais, assim, de desenhos tão antigos. Porque, tipo, eu era criança, isso é há 20 anos atrás. É, nunca vai parar, né? Tipo, é algo mundial, né? Inclusive, esse ano faleceu Akira Toriyama, que é o criador, né? Do Dragon Ball. E, assim, quando ele morreu, foi faz, sei lá, um mês, um mês e pouco. Foi uma comoção, assim, global. Tipo, até pessoas no Twitter, assim, famosos postando sobre clubes de futebol, personalidades famosas. Fora que o povo aqui no Japão fez, realmente, assim, um dia especial mesmo, falando sobre isso. O dia que ele morreu, várias marcas fizeram homenagem. Então, foi algo, assim, muito grande. Porque, realmente, era o Akira Toriyama, um dos percussores, assim, desse estilo, né? No mundo ocidental também. Porque o Dragon Ball foi um dos desenhos que mais fez sucesso no ocidente. Na Sailor Moon, ó. Que linda. Eu adorava esse desenho. Eu amava porque era, tipo, são poucos que eram representados por mulheres, né? Porque mulheres eram a personagem principal. Então, eu adorava. E ela é linda, né? Olha o look dela, maravilhoso. E a roupinha de uniforme de escola, né? Também, que a gente vê alguns. E a Laren Sashaw, um dos favoritos dela. Sakura, novamente, né? Tudo que era mais de menino, assim, eu amava. Mas esse desenho era muito bom, velho. Nossa, esses dias todos. É muito bem feito, né? E olha que lindo, tipo, a roupa, né? A produção, é muito massa. É, não, é perfeito. Era muito da hora essa figura. Olha, que diferença eu não lembro. É o Sailor Moon, né? É porque tinha as outras, né? É verdade. Olha isso, gente. Não, é. Esses livros aqui, além de tudo, gente, deve ser um presente, assim, muito bom pra você levar pro Brasil, pra dar pra alguém que gosta. Deve ter coisa, assim, provavelmente tudo em japonês, óbvio, mas é uma recordação pra você levar, né? Tipo, um desse grandão é R$3.618. Como presente, é um preço justo, né? Tipo, assim, é um presente caro, mas é um pra quem gosta mesmo. E, ó, aqui tem um, gente, eu não sei exatamente se é ele, porque eu não assistia, mas eu acho que é o Gundam Wing. E até algumas pessoas falaram pra gente visitar a estátua gigante do Gundam que tem aqui, mas vocês acreditam que tiraram a estátua ou fecharam a visitação no dia 31 de março? Então, ficava lá em Yokohama, a gente já tava planejando ir, mas cancelaram, cancelaram não, fecharam, tava aberto desde 2020. E esse ano faz aí, sei lá, 20 dias que fecharam. Então, infelizmente, não vai ter como a gente visitar. Mas, fica a dica, o pessoal do Rota Livre pelo Mundo foi lá. Vai lá ver o vídeo deles de Yokohama, que eles foram lá e mostraram a estátua de pertinho. Ó, tem a cartinha da Sakura também, ó, R$500. R$500, vale também. É um preço o quê? Eu acho o quê isso? Pra uma recordação legal. E, claro, né, pra galera do Naruto, que é algo um pouco mais recente, né, tem um monte de coisa. Porque eu acho que é um dos desenhos também que ainda tá muito em alta, ó. Então, você vai encontrar sempre um milhão de coisas relacionadas a esse anime aí também. Olha aqui que legal, gente. Por exemplo, tem como você comprar um Uno, que vai ser a mesma coisa do jogo do Uno, só que do Naruto. Então, se você gosta muito, tem como você jogar esse jogo, que é um jogo que causa briga e confusão na família, mas é muito bom. Ó, carta também. Ah, jogar um truco, hein, com o Naruto e mandar um Rasengan. Nem sei se é esse o nome. Esse aqui é de jogar... Ai, tava escrito, é... É da Hello Kitty? Poker. Poker. Jogar Poker na Hello Kitty. Imagina que fofo, se mandando lá um blefe, lá, só lá na Hello Kitty. Aqui tem uma garrafinha, ó, do corpo do Goku. E olha esse aqui, eu achei muito massa. Um tapa-olho, ó, pra dormir. E é a cara aqui, no caso do Vegeta, ó, que tem do Frieza, tem do Goku também. Um desse aqui, ó, 1400, pra você dormir tranquilo de noite pensando no Dragon Ball. Outra coisa que esse bairro é muito famoso também é que tem aqueles cafés diferentes, né? Esse é o Meio de Café, que o Fred já falou em outro vídeo, que é bem famoso. Que é como se fosse uma mulher vestida de anime, né? E de... que vai te servir. E aí você entra lá e pede as coisas e ela vai te tratar super bem, né? Como se você fosse a pessoa mais importante. E só que eu já ouvi falar que vários desses lugares não pode filmar pra não expor as mulheres, né? Então, ali no primeiro andar tem um. É, dá até pra ver aqui da janela, mais ou menos, elas passando. Mas é tipo isso. Ela vai te servir comida, bebida. E vai ser super simpática, né? Super prestativa. Mas é isso. É, e aqui, eu não sei se a gente vai passar aqui por algumas, mas costumam ficar algumas aqui no canto. Vestidas, né? Nessa rua aqui, ou em outras também. Vestidas chamando o pessoal pra entrar. Só que elas não gostam de aparecer, porque muitas delas, às vezes, não gostam que o pessoal saiba que elas estão fazendo esse serviço, alguma coisa assim. Ah, tem aqui do lado, ó. Então, elas costumam esconder, né? Ó, é aqui do lado. Elas ficam vestidas nesse estilo mesmo. É, bem caricato, né? É. E além desse tipo de café, né? Do meio de café, tem uns cafés que a gente mostrou outras vezes, que é com gato, com porquinho, com bichos exóticos. Então, o pessoal daqui curte bastante essas coisas, assim, bem diferentonas. Agora, vamos atravessar. Pouca gente, né? Pouca gente. Essa loja aqui, ó, que antigamente era aquela marca SEGA, dos videogames, tipo SEGA, SATUR. E aí, não sei o que mudou. Por que mudou pra GIGO? Será que eles compraram a SEGA? Compraram só o prédio e o direito de mudar a fachada? Enfim, é uma loja, assim, mega de arcade, né? Que são jogos variados, desde joguinhos de videogame, àqueles que pegam, assim... Olha lá, olha lá, o carrinho! Ai, gente, olha aí o pessoal fazendo kart. Que da hora! A gente já viu umas quatro vezes, só que sempre passa muito rápido. Ai, que sábado! Terceira, quarta vez mesmo, que a gente já lá e passou. Enfim, aí tem todo tipo de jogo. Desde pinball também, jogos de máquina mais simples, mais modernos. Aqueles assim, vamos tentar ver se dá pra gravar, né? Alguns desses lugares não deixa gravar. A gente já brincou nessas maquininhas de tentar pegar a coisa, agora nesses jogos ainda não. Então, a gente quer testar, né? É, vamos brincar de alguma coisa aí. E é vários andares só disso. É, esse aqui debaixo deve ser só de pegar, né? Então, ó, tem de tudo. Vários bichinhos aí, ó. Ali já tem o Pikachu, que é algo que a gente conhece. E são todos muito fofinhos. Olha esse tubarão! Ó, gente, essa parte, ó, não pode ficar gravando muito, porque é um dos princípios. Mas, é um monte de videogame, um milhão de gente aí jogando e barulheira de jogo. É uma barulheira, meu Deus! E aí, ó, gente, ó, gente, ó, gente, ó, gente. Vou pôr até aqui, ó, no meu ouvido. Essa parte aqui é de jogos de corrida, ó. Perdeu. Ó, aqui tem alguns de luta também, ó, parecido com o Tekken, né, que a gente acostumado mais no Brasil. E aí, ó, tem vários, ó, você pode escolher qual que você quer jogar, ó. A Larissa decidiu jogar aqui um jogo que ela não sabe ainda o que que é, o Cotton Rock'n'Roll. Press Start. E aí, coloca a moeda. Crédito, é, pode colocar só 100, ó. É uma moedinha. Agora apareceu lá, ó, crédito junto. E a barulheira, gente, que é aqui dentro. Vai, vai de bruxinha. Vai apertar nos outros botões pra ver qual que sai poder. Algum sai poder. Aí, ó, aí, isso. Aí, até, tipo aqueles de navizinha. Ah, volta. Vai, Larissa. Soltou um dragãozão. Meu Deus, caiu de novo. Espero que tenha algumas vidas. Acabou. Quer que põe mais? É por isso que é viciante, porque você morre rápido e acaba mal. Tem mais gente que não sabe jogar. Gente, o Bred é muito ruim. Olha isso aqui. Ele só bate na hora errada. Ah, agora foi de certo. Gente, tá lotado, ó. Agora tá todo mundo brincando. Principalmente esse aqui, ó. Não tem espaço pra jogar. Tá tudo ocupado. E o povo é muito fera. Eles fazem muito rápido. E eu nunca tinha visto esse jogo na minha vida. É muito da hora. Olha. Aí, isso tem que bater muito. E pra sair da loja, Larissa decidiu tentar pegar esse, eu acho que é o Pichu, né? Não é o Pikachu. É a forma antes do Pikachu, mas é bem parecido. pra quem não conhece, vamos falar que é a mesma coisa esse aqui tá com o cara já que não vai dar certo que isso, não pode pensar assim não tem que pensar positivo ai meu Deus, sim e foi 200 a tentativa você acha que tá certo ou mais pra atrair? um pouquinho mais, talvez seja aí o que Deus quiser ou o que a máquina quiser, na verdade que é ela que manda e aí? esse tem que tá de brincadeira tá frouxo não, esse aqui eu não vou nem tentar de novo eu achei que é uma máquina muito ruim a outra pelo menos fingia que pegava vamos continuar andando por aqui pra ver se a gente acha outras coisas legais ou o que são as nossas percepções as meninas vestidas aqui do lado esquerdo mas essas não são as que trabalham essas pareceu que é tipo um grupo de amiga que gosta de algo, de algum anime e aí vestiu assim mais parecido porque aqui tem uns que são muito fofinhos e elas adoram esses vestidos de babadinho super delicado e feminino é, direto você vê assim na rua e eu acho muito bonitinho assim acho super fofo e um pouco do clima aqui de Tóquio pra vocês tá nublado tá até vazia aquela rua dali mas as ruas na verdade quando você vai entrando assim tá tudo cheio dificilmente você vai achar uma rua bem vazia mais loja ali de joguinhos, de brinquedo aqui tem alguma coisa vendendo docinho também não sei exatamente o que é tem formato de peixe é ah tá só que tem vários receios de matcha e é um medicarp do pokémon ah legal por isso que é famoso é, pode ser formato do medicarp e aqui uma área um pouco mais tranquila em questão de barulho que na outra lá o que tem de barulho de máquina e de gente ah? achou? aquele lá que a gente passou que eu ia dar na porta bora lá ver de qual que é pra chegar aqui pra ver essa avenida ver se tem mais água vai lá tira uma foto lá vestidinha de anime gente, tem umas coisas que são meio exageradas né sexualizadas olha o tamanho desse né vai Larissa fala como foi o seu dia? meu dia de otaku ah legal essa parte dos joguinhos eu adoro assim eu acho muito divertido eu fico ah não é ah joguinhos mas a hora que você senta joga você tenta pegar algo você empolga divertido e é perigoso mesmo eu que nem sou ligada a isso tipo eu joguei um pouquinho você já fica querendo jogar mais principalmente aquele dos bichinhos de pegar dá muita vontade aquele da vontade que dá raiva da máquina deixar o bichinho pra trás você ficar lá igual bobo e chegamos aqui agora numa loja que um dos andares dela é apenas esse joguinho aqui ó é o jogo de cápsula que eles chamam que ah é é vai na sorte né a gente até acho que mostrei em um vídeo né que são essas bolinhas ó tudo isso aqui são bolinhas e dentro delas vai ter o seu prêmio então tipo é na sorte o que você vai ganhar você escolhe o estilo só né é o legal é do tipo assim eu acho se você escolher é essa aí tipo você tem que tentar pegar um de cada né pra você ter a coleção completa acho que o jogo assim a graça é essa você tentar colecionar é tudo de uma coisa só então você vai montando tipo isso aqui ó é de uma deve ser banda alguma coisa assim não desenho também você pega um de cada tá vendo é vamos ver se eu achar um dos cavaleiros do zodíaco eu quero eu esqueci de vangloriar esse desenho também que foi um dos primeiros da minha infância que me fazia gostar muito de parar pra assistir quando eu era pequeno não é só de anime e coisas japonesas não aqui tem um que é do ursinho pulvo também tem como você ganhar ele pode pegar aqui um donut um bichinho que eu não sei o que é um pratinho de macarrão de comida de batata pizza esses são 300 o ursinho pulvo por exemplo era 600 é o dobro é porque esse aqui é certeza que você vai pegar algo né então você meio que tá pagando por ele então não é na sorte você tá pagando pelo que você vai ganhar e achamos aqui um lugar que tem umas cartas provavelmente especiais nesse caso aqui é de dragon ball tipo elas estão até embaladas assim num plástico tem umas muito bonitas aqui já tem outros desenhos ó digimon que é o primeiro que nós vimos de digimon nossa que linda não dá pra ver porque ela reflete e tem uma luz aqui né então não dá pra ver direito mas essas aqui são cartas que dá pra ver que são especiais talvez raras tem carta aí que pode valer uma nota e aqui eu vou gravar só de longe o pessoal tá jogando jogos de carta né porque como a gente disse quase todos esses animes eles tem jogos de carta pokémon tem dragon ball digimon então a galera se reúne pra jogar e eles sabem as regras específicas de cada jogo e jogam e vai ficando a noite e vai ficando cheio também não é só de dia que aqui bomba não até porque esses cafés e restaurantes eles também funcionam até tarde da noite então dá pra galera aproveitar até mais tarde e eita caiu a blusa e a gente chegou ali pra ver quanto que era pra entrar no meio de café é 880 por pessoa e você tem que comprar um drink e uma comida e a comida e a bebida é tipo mais 800 cada um desses coisas então nada nada pra uma pessoa ali eu vou chutar que dá quase 3 mil iens pra você entrar lá e ficar o período de uma hora uma hora e meia 60 minutos 60 minutos só e se você quiser ficar mais tem que pagar adicional porque a procura é grande e a cada adicional você tem que comprar mais bobeira mais coisa né é você não pode ficar lá só de bobeira não tem que consumir por isso que é tão procurado e é caro porque a lei da oferta procura então não tem jeito o preço vai ser assim praticamente pra todos lá é o que a Larissa falou aquela hora as meninas estão lá parece até pequeno aí a gente tava olhando as fotos no Google e as comidas e tipo sorvete assim é tudo feito pra ser fofinho assim sabe de desenho de ursinho tipo assim de Pikachu essas coisas assim bem criancinha fofinho é diferente né agora entramos numa loja que é só de roupas e fantasias de tudo que tem de anime e mangás vamos tentar achar aqui ó umas roupas e ver os preços delas também né de alguns desenhos famosos que a gente conhecer aqui também por exemplo a roupa do Dragon Ball olha aqui uma camisa do Dragon Ball essa aqui por exemplo tá custando R$2.900 essa camisa com o desenho do Goku e tem a camisa estilo do Goku também ó é um laranjão massa a do que ele usa basicamente a série inteira é o mesmo preço ó R$2.900 também ó que massa o Goku de Dragon Ball mesmo sem ser Dragon Ball Z e aqui a casinha do Mestre Kami ó esse aqui já é algo pra você colar né é um adesivo feito com acrílico sei lá é aqui tem ó mais Dragon Ball é muito famoso gente então é o que faz sucesso o Boruto é a segunda fase do Naruto quando ele cresce ele deixa de ser criança né ah ele vira isso aqui assim adulto isso interessante ah isso aqui é muito fofo é ó tem aqui vários ímãs broches uns acrílicos também muita camisa do Naruto também essas camisas são todas o mesmo preço essa faixa da Aldeia da Folha e a faixa é de qualidade ó é de ferro ela é 4.180 pra você fazer parte aí da Aldeia da Folha junto com o Naruto pra falar que não é famoso que eu falei que não era tão famoso no Brasil mas Super Campeões é muito famoso aqui sim ó camisa também deles mais adesivos mais desenhos e o Guiô tem também e chegamos numa área bem legal ó que é uma área pra você comprar fantasias pra você fazer o seu cosplay olha aí ó que massa e aqui tem ó o desenho e como fica no corpo pra você ver caso você não saiba qual desenho que é que só pra você tirar a dúvida de qual personagem eles estão falando no caso e não é fantasia fuleira não olha isso aqui é super bem feito deve ser caro pra caramba também ó esse parece o uniformezinho da Sailor Moon inclusive que é o uniforme de estudante né ó que massa gente tem como você vestir o uniforme Sayajin do Vegeta olha isso que doido velho que esse aqui da Sailor Moon que lido aí tava falando ali que aqueles itens lá era só pra display só pra você ver mesmo caso você queira um daquele eles vão trazer de outra loja e vai te falar qual que é o preço se você quer a fantasia completa e tudo mais por favor não encoste é se não estraga né esse aqui é lindo eu não sei onde quer qual desenho olha aqui que doido se quiser se quiser também provavelmente eles te arrumam aí de vários desenhos que era uma do Goku cabelo estilo de desenho mesmo pra cima ah aqui tem um monte ó bora andar mais um pouquinho aqui nas ruas estão bem agitadas e agora a gente viu bastante das meninas que trabalham aqui fora vestidas com aquelas roupas diferentes tem várias nessa rua cada um de um lugar mas eu não sei se é tipo só de loja sabe porque algumas estão em frente a uns lugares que não tem nada deixa eu pegar um ali pode ir reto que eu vou pegar isso você vai pegar o que? um papel? o Fred pegou um papel pra descobrir o que que é aqui da Rara é um concept café ah é um estilo de café também? é está aberto e é amável não sei não fala não entrega muita coisa não né tem um preço aí tipo dois mil e duzentos mas não dá muita informação então você fica meio perdido é um café delas vestidas também abre não sei é das roupinhas assim né é diferente nossa olha aqui sei lá é tem um monte está cheio enfim não sei o que que é exatamente o café viemos aqui agora mais uma parada ó essa loja ela é de videogames antigos então tem por exemplo aqui Donkey Kong Street Fighter The King of Fighters Tekken Mario que doido nossa gente que garça me deu até um arrepia aqui de lembrar da minha infância agora sério o que está me dando mais nostalgia é a fita quem já fez isso aqui para a fita funcionar e os joguinhos também que doido olha o tanto de fita de Super Nintendo meu céu e tem das mais baratas tipo 400 por uma fita até essa do Mario 3.058 o videogamezinho que eu tinha comprado lá que eu esqueci no Brasil era justamente para eu relembrar esses momentos o Mega Man eles chamam também de Rock Man mas a gente conhece muito como Mega Man no Brasil Street Fighter Final Fighter que no Brasil a gente chamava de briga de rua falava vamos jogar briga de rua vamos era o Final Fighter nossa muito incrível e isso aqui é só de Super Nintendo a loja ela vai ter assim um milhão de coisas de vários vários consoles diferentes de marcas diferentes de anos diferentes e até outras coisinhas não só fita eu acho também lembrancinha coisa para você comprar olha só isso aqui é de Game Boy que massa que tamanhinho já venderam muito é tem alguns aqui que já estão vazios isso aqui te falar quem já passou horas numa locadora tem gente aí que é nascido mais recente que nem sabe o que é uma locadora de videogame ia lá aí você marcava lá marca uma hora de sei lá Wing Eleven Wing Eleven ainda é de Playstation 1 de Donkey Kong aí você ia lá e ficava lá jogando aí os caras que não ficavam jogando ficavam lá do lado assim ó sapiando lá assim tem que pular ali aqui você tem que quebrar o trem e jogar no bichinho ficava usando lá enchendo o saco várias fitas CD ó de jogo também esse aqui já é de Playstation 1 muitos jogos também de Playstation 1 diz que era para ter uma área de jogos não sei não sei ou se tem mais loja pra cá achamos o paraíso olha aqui várias mas só um futebol que massa é só um futebolzinho ó Bomberman ó Street Fighter também máquinas antigas aqui também de outras coisas tamanho real que o coitado tá caído aqui ó de que jogo que é isso gente não é meio estranho não esse aqui é um Game Boy gigante ó você pode olhar até que mais marca na cara gostei viu boboidade das coisas isso aí era sucesso Galerinha então saímos depois de jogar e ver coisa de desenho relembrar a infância e ver esse tanto de loja diferente cafés e restaurantes e tudo que tem a ver com essa cultura aí otaku enfim pra mim foi incrível foi relembrar uma boa parte da minha infância de videogame de assistir desenho até tava pensando né como que se popularizou no Brasil né a gente tinha TV manchete que começou a passar muitos desenhos né passava até os tipo Jasper um Kamen Rider líder da vida e depois passou por Dragon Ball e o Yu Hakusho Cavaleiros do Zodíaco e depois também teve a fase da Globo e do SBT né principalmente ali com a TV Globinho que passava sempre todo mundo saia da escola pra e aí já chegava lá e já ia começar a ver o Dragon Ball e outros animes que a gente às vezes quando a gente é pequeno a gente nem sabia que era do Japão que era anime qual que era a referência e hoje a gente tem a oportunidade de vir aqui toda vez que a gente vai num lugar que tem sushi de esteirinha que vai equilibrando os potinhos assim em cima eu lembro do Goku comendo assim e ficava aquele monte de vasilha assim e na época você não entendia né que era nossa ele come muito aí hoje você vai entender o que é exatamente o que eles estão representando ali no desenho é muito legal foi muito massa até pra quem não é fã nossa tipo assim eu amava quando eu era criança acompanhei muito só que depois passou eu nunca mais li nada nem ver esse tipo de desenho e pra mim mesmo assim foi super divertido relembrar essa época né então mesmo se até você nunca viu eu acho que é legal ah vale é uma experiência talvez não vai ser tão legal porque você não vai ter as referências mas mesmo assim tem uns jogos que são divertidos também fora o bairro que é super agitado e tem muita coisa pra fazer muita loja pra entrar muita gente né pra todo lado é muito legal por exemplo aqui ó tá lotado agora agora já são que horas? sete? sete horas sete horas da noite ainda tá lotado e agora a gente vai voltar pra estação ir embora só mostrar pra vocês um pouco mais do clima aqui à noite a gente também fez vídeo à noite já pra vocês verem como é que é a vida noturna vai lá ver depois e agora é só agradecer a todo mundo que assistiu ah é obrigada gente não esqueça de falar qual o seu desenho favorito também a gente quer saber isso aí espero que vocês estejam gostando do conteúdo de Japão a gente tá tentando trazer várias coisas diferentes pra ter uma variedade vocês poderem conhecer realmente o Japão de uma forma geral muitos lados muitos lados é que tem muita coisa pra fazer então a gente vai tentar mostrar tudo mas eu confesso que todo passeio que a gente fez aqui até agora eu amei todos todos é uma coisa bem diferente da outra mas é muito legal a gente tá amando o Japão de verdade mesmo e agora a gente vai despedir de Tóquio praticamente e vamos comer o sushi a gente já foi assistindo um vídeo vai lá ver verdade então tchau gente boa noite a todos ou bom dia agora vocês vão estar acordando aí no Brasil a gente tá 7 horas da manhã tem gente acordando 7 horas pra ir pro trabalho aí no Brasil tchau tchau vambora tchau 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 Obrigado.